Oi gente, ó, bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês vão ver. Oi gente, vou puxar mais pra aqui um pouquinho, viu? Botar mais aqui, isso aqui assim, é. Viu gente? Ai meu Deus, essa música velha, ai, quer que esse troço quer aqui, né gente? Minha comida elas querem dividir, né? Ó gente, ó, bifezinho, ó, molinho, ó gente. Esse abacaxi tá gato, tira aqui na mesa. A música tá rodando, vem em cima pra mim. Não deve ser, porque... Oi gente, ó. Né? 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 Gente, você já viu. Uma formiga de asco. Ó! E aí, vamos almoçar comigo, gente? Fechou, não? Botar o que, furo? Ele não errou, mano. Vamos dar o pneu aqui. Vou olhar o pneu lá, o que ele solta para melhorar aqui, né? É. Aqui, hein? Vamos já ler. É. É o pneu. É. É, pô. Tem um cacho de banana na roça. Está o caixão todo madurinho. É mesmo? Ah, não, é um cacho de peixe. Vou pegar aqui e bota com esse caixão. Todo madurinho mesmo. Gente, vem comer um bifinho aqui. Eu fiz para vocês, ó. Há umas duas horas. Estava esperando vocês virem almoçar comigo. Não vieram, ó. Eu vim querendo abandonar a casa dela, porque está tarde ali. Tchau. Então, vamos lá. amarelo roxo tostinho branco e preto branco e preto branco e preto branco e preto gritando e foi os aí trabalham de noite a tarde 4 e 4 onde o Gabriel? onde o Gabriel? eu já ia levantar estou gravando estou falando o que? eu não estou dizendo no banheiro você já abrir a porta e chamar aqui ou rentar senão não pagou Gabriel não botou a moto por lá e dentro que não deixou lá fora no portão do lá e lá do lá e lá e não confia muito não botou por lá e dentro eu vou botar por lá na entrada confia mesmo Jesus na casa não vai precisar não é 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 Tô aqui na vontade já Gente Diz desculpa aí Porque Eu tô comendo Eu falo um pouquinho na minha toalha Mas depois eu largo Tô comendo Não conversei nada com vocês Mas tem dia que eu tô assim, entendeu? Tem dia que eu só como Tá num Deixar sem postar nada Mas Eu não tô conversando com vocês Mas Vai chegar a hora do meu momento De eu fazer minhas graças Não creio não, gente, ó Eu amo, ó Essa parte gordinha, mas Não tô muito a vontade Assim de conversar, não, mas Vai chegar o momento da gente Contar a causa Dar risada pra vocês Mas é assim mesmo Né? Tem vez que a gente tá alegre Tem vez que tá triste, mas É um triste, mas tô mostrando Tô gravando aqui pra vocês Colocando aqui Tchau 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 Tchau. 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 Olha aqui. Vai encher o máximo de tudo. Esse aqui para dar um pedacinho meus bichinhos. Tome. Tome. Cadê o outro, gente? Ah, toma Gente, pra não perder o costume Vocês viram que eu comi tudo, viu? Gente Tchau, Deus abençoe Já tomei meu suco Parinha Fique com Deus, gente Depois a gente conversa, a gente bate papo A gente dá risada com vocês Porque tem dia que, né, sabe? Tem dia que a gente começa alegre Tem dia que começa um pouquinho, meio triste É assim mesmo, né? Deus abençoe vocês, fique com Deus Peço que nunca falta nada na mesa de vocês Meu seguidor Quem é seguidor Quem não é E não esqueça, viu, gente? Aqui, ó É a sala Não vou botar nem um só, dois, ó De vez Like, 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 like E não esqueça, gente Vou dar um recado pra vocês aí Você aí Você Que tá assistindo em meu canal Que não se inscreveu ainda Escreva, gente Vai me ajudar De coração Escreve meu canal lá Que vocês Escrevendo meu canal Já é uma força Já me ajuda, né, gente? É uma maneirazinha, né? De me ajudar, né? Que Deus abençoe vocês E o gente Compartilhe lá Deu like de vocês Aí, como diz o ditado, né? Ativa o sininho Se eu estiver falando Já servei um discurso Ô, Jesus Tem misericórdia, né, Deus? Viu? Fica com Deus, gente Deus abençoe vocês tudo